Através da teoria do condicionamento operante, nós sabemos que ao reforçarmos um comportamento logo após ele ser exibido, ou seja, ao gerarmos uma consequência positiva, vamos aumentar a possibilidade desse comportamento se repetir. Quando o comportamento é reforçado cada vez que ocorre, diz-se que é um reforço contínuo. Mas esta não é a única forma de se reforçar um comportamento. Há também o reforço intermitente, onde apenas algumas respostas são reforçadas. Uma das grandes vantagens do reforço intermitente, quando estamos a falar de comportamentos que queremos manter, é que o comportamento é mais resistente à extinção. Ou seja, se deixar de existir qualquer reforço, o comportamento vai manter-se durante mais tempo do que no caso de um reforço contínuo. Ao sabermos que seremos sempre reforçados, temos tendência a esforçarmos menos, e até a desvalorizar a recompensa. Deixa de ser um desafio. Mas quando a recompensa é imprevisível, o caso muda de figura. Vamos continuar com entusiasmo à espera da recompensa e ficamos muito mais animados quando somos recompensados. Vejamos o caso das slot machines. Estas máquinas guardam cerca de 25% do dinheiro para os casinos, e os outros cerca de 75% são distribuídos pelos jogadores em pequenos ganhos aleatórios e jackpots bastante mais raros. Se cada jogador conseguisse prever quando e quanto iria ganhar, certeza que esta não seria uma máquina tão popular. O que mantém as pessoas agarradas a este jogo é o reforço intermitente de pequenos ganhos que as mantém na esperança de ganhar a jackpot. Podemos encontrar inúmeras situações no nosso dia-a-dia de reforço intermitente. Uma criança que numa loja pede insistentemente um brinquedo ao pai, mesmo quando a resposta foi não, pois acredita que em algum momento ele pode ceder e dar-lhe o brinquedo. Um namorado que quer ser deixado em paz e por isso não responde às várias mensagens da sua namorada, mas que acaba por ceder. E por isso mesmo ela aprende que se continuar a insistir, ele acabará por responder. O poder do reforço intermitente reside no facto dele ser de certa forma aditivo. Quantas vezes consultamos o e-mail ou as nossas redes sociais quando estamos à espera de uma mensagem ou de um like? Como não sabemos exatamente quando iremos receber, estamos constantemente a verificar. A melhor forma de neutralizar os efeitos do reforço intermitente é através da consistência. Escolhermos fazer o que tem mais sentido e não apenas aquilo que gostaríamos ou que nos sabe melhor. Quando dizemos não, tem de ser mesmo não. E isso só resulta quando as nossas palavras coincidem com as nossas ações.